O exercício de matemática pedia para calcular a quantidade de cocaína em pininhos de plástico. A tarefa de casa foi passada nesse mês para a turma do oitavo ano da escola municipal Padre Elígio Silvestre, que fica na cidade de Itaberaí. A pergunta de matemática teve como referência o pino plástico usado para colocar cocaína. Os alunos tinham que calcular a quantidade da droga que caberia dentro da embalagem. Quando os pais souberam da lição, ficaram indignados. Eu imediatamente mandei para a professora, que a professora não me respondeu. Conversei com a coordenadora, ela disse que todas as tarefas são passadas por ela e ela concede as tarefas. E que isso era um cálculo comum, como se fosse um cálculo feito com um arroz, com um feijão, como qualquer outra coisa. Que eles não estão influenciando os alunos a vender ou a usar. A professora passar uma tarefa a respeito de cocaína, ela me diz para nós que era só baseado. Então por que não baseou em outras coisas? Tinha que ser uma cocaína, só pinto de cocaína. Eu não pus meu filho lá para estudar só cocaína. E aí E aí